Se você quer sofrer, não sofra sozinho, toca luanzinho Vou morar num bar, vou morrer bem bem Cada dia que faz, aumenta o meu tormento Hoje fez um ano que lá foi embora Só fico a saudade Meu coração chão Augustus Produções, L.M. Produções Matheus, Shioa, Boca Menino Difícil ficar sem você, quantas horas pra poder te ver Os minutos demoram a passar, aumenta mais o meu sofrer Iê, 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 iê Um pau pra me consolar, toma uma pra te esquecer A segunda me faz eu lembrar, aumenta mais o meu sofrer Iê, 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 iê E eu sei que é difícil E esquecer quem a gente ama Tento te arrancar, tento te arrancar do peito Mas não tem jeito, o jeito é tomar cana Vou morar num bar, vou morrer bebendo Cada dia que faça, aumenta o meu tormento Hoje fez um ano que lá foi embora Só fico a saudade Vou morar num bar, vou morrer bebendo Cada dia que faça, aumenta o meu tormento Hoje fez um ano que lá foi embora Só fico a saudade O meu coração Marcos Júnior, Supervisor Sportnet Rousada, Alambu Lava Jato, Ponto Novo Oh, Caluanzi E eu sei que é difícil E esquecer quem a gente ama Tento te arrancar, tento te arrancar do peito Mas não tem jeito, o jeito é tomar cana Vou morar num bar, vou morrer bebendo Cada dia que faça, aumenta o meu tormento Hoje fez um ano que lá foi embora Só fico a saudade Vou morar num bar, vou morrer bebendo Cada dia que faça, aumenta o meu tormento Hoje fez um ano que lá foi embora Só fico a saudade O meu coração ander o meu próximo anjo Canjota MChup Rogando MChup Que roda sua boca, menina Repertório novo, Luancinho ao vivo em Itabaiana Opa, Luancinho ao vivo em Itabaiana Alô, Itabaiana, quem sabe cano Quero sentir de novo o calor do seu corpo Colado no meu Aquele beijo safado que um dia me deu Tô com saudade até do cheiro daquele perfume que você usava Até o branco, gravações Onde o amor, Tchú, Tchú Ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer? Se ela não me quer, mas vem me ver Eu vou beber pra não chorar E se achar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sou grande por amar Alguém que colocou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar E se achar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sou grande por amar Alguém que colocou outro no meu lugar Alguém que colocou outro no meu lugar Quero sentir de novo o calor do seu corpo Colado no meu Aquele beijo safado que um dia me deu Tô com saudade até do cheiro daquele perfume que você usava Do Ticabana, Tchú, Tchú Ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer? Se ela não me quer, mas vem me ver Eu vou beber pra não chorar E se achar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sou grande por amar Alguém que colocou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar E se achar bebendo Sou grande por amar Alguém que colocou outro no meu lugar Repertório novo, Luanzinho Morais Alguém da Baiana Sabe o que me trouxe o sonho Oi, meu gordinho, tô Tô, meu gordinho Seu Luanzinho Morais Alguém da Baiana Boca, Luanzinho Oi, meu gordinho Outra vez a sua boca fala E o coração despende E aí, como é que você se sente? Só me conta como foi sem mim Na primeira fase Quem deixou de beber Dirigiu você até a sua casa Só me conta como foi sem mim Só me conta quem vai dividir contigo O último pedaço e o outro lado Fone de ouvido E esse coração aí Tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer Esse coração aí Tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer Vai precisar de outras marcas Meu parceiro Marcos Branco Jonas Dolores Júnior Lima O moral de Itabaiana Pedral de Invocações Só me conta quem vai dividir contigo O último pedaço e o outro lado Fone de ouvido E esse coração aí Tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer Vai precisar E esse coração aí Tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí Tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim E esse coração aí Tá se fazendo de mim E esse coração aí E esse coração aí É o coração aí E esse coração aí E esse coração aí Dando sim pra mim Quando eu vou te beijar Se rolar um beijo Em tua boca Eu sou paraíso Estrelado e pronto pra você Se rolar um beijo Toque em sua mão Me compreenda São coisas do coração Ei, hoje eu vi Alguém fala de nós Preciso tanto ouvir A tua voz Dando sim pra mim Quando eu vou te beijar Se rolar um beijo Em tua boca Eu sou paraíso Estrelado e pronto pra você Se rolar um beijo Toque em sua mão Me compreenda São coisas do coração A galera do São Carlos Falou que amei A galera do Pugil A galera do Santo Cecília Só toca no Cicílio Traição não erro É uma escolha Vai meu queridão Meu parceiro sim E toda a galera do Santa Maria Você anda estranha demais Puxa vida não dá pra entender Tá mudado o seu jeito Não encontro jeito de ficar em paz com você Me deixa falando sozinho Já notei sua respiração Quando digo te amo Respira bem fundo e não demonstra muita emoção Meu Deus o que eu fiz pra me tratar desse jeito Sua frieza é de congelar coração Percebi que você tá partindo pra outro caminho Uma história em busca de uma traição Eu não ligo e fica sozinho Outro mês e recomeçar Mas a gente convive e se apega Espera pra sempre o amor durar E nem de guerra é um ano Mas escuta o que eu vou te falar Traição não erro É uma escolha Eu não ligo e fica sozinho Outro mês e recomeçar Mas a gente convive e se apega Espera pra sempre o amor durar Entendi que errar é um ano Mas escuta o que eu vou te falar Traição não erro É uma escolha Traição não erro É uma escolha Alô minha galera de Monto Santo Cansação, pedra vermelha Você anda estranha demais Poxa vira não dá pra entender Tá mudado seu jeito Não encontro jeito de brincar é fácil com você Me deixa acabando sozinho Já notei sua respiração Quando digo te amo Respira bem fundo e não demonstra muita emoção Meu Deus, meu Deus O que eu fiz pra me tratar desse jeito Sua frieza é de congelar coração Percebi que você tá partindo pra outro caminho Uma história em busca de uma traição Eu não ligo e fica sozinho Outro mês e recomeçar Mas a gente convive e se apega Espera pra sempre o amor durar Entendi que errar é um ano Mas escuta o que eu vou te falar Traição não erro É uma escolha Eu não ligo e fica sozinho Outro mês e recomeçar Mas a gente convive e se apega Espera pra sempre o amor durar Entendi que errar é um ano Mas escuta o que eu vou te falar Traição não erro É uma escolha Traição não erro É uma escolha Oi meu gotinho Alô meus empresários morais Rio, Osteo e Paulinho Que sozinho Adel Brando Gravações WM Produções Estúdio Evas Adel Brando Gravações Meu parceiro é de Carlos e o Marcos Feritriz Boca Luancinho Olhando pro teto pensando Eu fico imaginando onde você está Um copo de uísse com gelo Eu só tenho meu travesseiro pra abraçar Então me diz aí como é que tá Se a gente vai correndo sem encontrar em algum lugar Então me diz aí como é que tá Quarta aula dessa faculdade que eu tô com vontade E só mais um pedido vem me encontrar Pra gente fazer nananá e nananá No seu ouvido eu vou cochichar Como é que eu faço nananá e nananá até de madrugada André Cedeis André Cedeis O moral de Bissoara Do parceiro do Caio Cerveja E só mais um pedido que eu faço nananá e nananá e nananá e nananá E só mais um pedido vem me encontrar Pra gente fazer nananá e nananá no seu ouvido eu vou cochichar Como é que eu faço nananá e nananá e nananá E só mais um pedido vem me encontrar E só mais um pedido vem me encontrar Pra gente fazer nananá e nananá e nananá Luanzinho Moraes Sushi, opa, meu parceiro Matheus Digital Media Faz som Cedeis André Cedeis O moral de Bissoara Oh, Caluanzinho Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira O nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira O nosso caso é sério E me entrega o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Você tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho porque eu sei que tá vindo Já tô chapando qual é a tua Quem me falou foi o teu olhar Quando o luar apagou a luz Eu te agarrei, novinha, pode ir pra Eu te beijei, novinha, pode ir pra Te conquistei, novinha, novinha, novinha Eu te agarrei, novinha, pode ir pra Eu te beijei, novinha, pode ir pra Te conquistei, novinha, novinha, novinha F.A. material de construção Adalto K R.M. gravações, o moral do interior da Bahia Canal top, boca menino Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira O nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira O nosso caso é sério Entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí Porque a noite tá fria Você tá sozinha Precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz biquinho Porque eu sei que tá vindo Já tô chapando Qual é a tua Quem me falou Foi o teu olhar Quando o Luan apagou a luz Eu te agarrei, novinha, pode ir pra Eu te beijei, novinha, pode ir pra Te conquistei, novinha Novinha, novinha Eu te agarrei, novinha, pode ir pra Eu te beijei, novinha, pode ir pra Te conquistei, novinha Novinha, novinha Fabrício CD, CRM Divulgações O Moral de Itapicuru, Bahia Sergipe Fest, meu parceiro Igor Cidez Oi, meu gordinho Adel Brando Gravações Se fez história, a gente toca Oh, meu amor assim Marcelinho.com, Cidez Meu parceiro Fábio Cidez Jô, pai, pistofada Ouvi, meu técnico estorado Jô Minha tia Silênica, eu sou sério Meu primo Guilherme Oh, Carlos Esse homem que vive contigo Não tem sentimento Te encana saindo com outra Só você não vê No meu quarto eu vejo você Esperando por ele Se parece comigo Tô vivo esperando você Se você passa a noite sozinha Eu fico acordado Se você passa a noite com ele Não consigo dormir E assim fico a noite te olhando Na minha janela Não vivo sem ela Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele Não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele E não liga pra mim Doutor Elayne É o melhor fundo do seu jipe Só tô com a luz Esse homem que vive contigo Ele não tem sentimento Te encana saindo com outra Só você não vê No meu quarto eu vejo você Esperando por ele Se parece comigo Pois vivo esperando você Se você passa a noite sozinha Se você passa a noite sozinha Eu fico acordado Se você passa a noite com ele Não consigo dormir E assim fico a noite te olhando Na minha janela Não vivo sem ela Não vivo sem ela Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele Então liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele Então liga pra mim Meu parceiro César Silva Tiago Lavi Lula 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 Ainda que eu perdesse a memória Teria um coração Ainda que essa parte da história Seja a solidão Eu não vou deixar Não vou desistir de nós dois Já tem que Encontrar estrelas no céu Que não contassem Nossa história É impossível Os sete mares Sabem sobre nós Os cinco continentes Cantam nossa canção Mas nada é melhor Do que tenho guardado no coração Aquele seu olhar Nosso primeiro beijo A primeira vez que falamos de amor Você arrepiou E pra mim não acabou E ainda que eu perdesse a memória Teria um coração Ainda que essa parte da história Seja a solidão Eu não vou deixar Não vou desistir de nós dois Alô, meus negros estourados Gabi, Guilherme, Maurício Boca, menino Meu empresário moral, ósio Chofaria três irmãos Nemes Boca, menino Luâncio Morais Luâncio Morais O Playboisinho Já tem que Encontrar estrelas no céu Que não contassem Nossa história É impossível Os sete mares Sabem sobre nós Os cinco continentes Cantam nossa canção Mas nada é melhor Do que tenho guardado no coração Aquele seu olhar Nosso primeiro beijo A primeira vez que falamos de amor Você arrepiou Você arrepiou E pra mim não acabou E ainda que eu perdesse a memória Teria um coração Ainda que eu perdesse a memória Teria um coração Ainda que essa parte da história Seja a solidão Eu não vou deixar Não vou desistir De nós dois De nós dois De nós dois De nós dois Eu não vou desistir 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 Sem me bater Sem me bater Amanhã pode ser diferente Amanhã pode ser diferente Só quero evitar Pra não acontecer Espero que você Espero que você entenda E se ponha aqui no meu lugar É como diz aquele ditado Melhor prevenir do que remediar Entenda Acabou Eu já não te reconheço Você mudou Você mudou E não foi pra melhor E esse seu jeito Está me dando medo Entenda Não quero Ser mais uma nesse mundo Que apanha do seu companheiro E fica revendo esse medo Eu não vou desistir Maredão 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 Pantela Cé Linho Maredão Penteira Oi meu gotinho Hoje você levanta a mão E hesita em me bater Amanhã pode ser diferente Só quero evitar Pra não acontecer Acontecer, espero que você entenda E se põe aqui no meu lugar É como diz aquele ditado Melhor prevenir do que remediar Entenda, acabou Eu já não te reconheço E você mudou e não foi pra melhor E esse seu jeito está me dando medo Entenda, não quero Ser mais uma nesse mundo E apanha do seu companheiro E fica refém desse medo profundo Meu parceiro Matheus e o Siobá Meu parceiro Alisson Magnificante, morre na lua assim Você morava no meu coração E o tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração E vai morar no peco da decepção E você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Você morava no meu coração E o tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E o tempo todo a chave estava em suas mãos E o tempo todo a chave estava em suas mãos E o tempo todo a chave estava em suas mãos E a pior inquilina E a pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Alô minha galera do Parque dos Faróis Conjunto de Apele Vai gerar outra doce Se fez história, a gente toca Outra doce Um abraço aí a galera do TV Nord estourado Eu não consigo entender Por que mudou assim Eu gostava de você, você de mim Hoje já não é mais Aquela mesma Ô menina doce que eu sempre quis Até o pronto gravações Você mudou e eu não aceito Estou cansado de te explicar Do meu jeito Oh não tem jeito não Oh do meu jeito Oh não tem jeito não Oh do meu jeito Oh, não tem jeito não Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não Meu parceiro Ares, o meu parceiro Moraes Magnífico lanche Oh, Caluance Eu não consigo entender Por que mudou assim Eu gostava de você, você de mim Hoje já não é mais Aquela mesma Oh, menina doce que eu sempre quis Você mudou e eu não aceito Estou cansado de te explicar Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não Gordinho do Açougue, Michel, Danei, a galera do Conjunto de Anei Jonas Download, Cegipe Fest, toma jovem Meu cabeleireiro estourado, Márcio Soder, Açaí Premium, meu parceiro Renato Boca, Luanzinho Se eu não posso ter, eu fico imaginando Se me falta coragem, fico esperando Mas até quando? Mágica, imaginando, não vai adiantar nada E nem ficar sentado esperando você chegar Ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria O meu sorriso na sua mala Ouvi falar que vai se mudar daqui Eu não tô bem, será que não cabe nessa mala aí também? Meu parceiro César Silva Vamos juntos sempre, meu parceiro Toca, Luanzinho Se eu não posso ter, eu fico imaginando Se me falta coragem, fico esperando Mas até quando? Mas até quando? Mas só ficar imaginando Não vai adiantar nada, nada Vou ficar aqui sentado esperando você chegar Ah, ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria E vai levar a minha alegria O meu sorriso na sua mala Ouvi falar que vai se mudar daqui E eu não tô bem, será que não cabe nessa mala aí também? Abel Brando Gravações Alô, meu parceiro Chicletão H.R. Luiz C.K. Bolsada, Lamborghini Volta, Luanzinho Parece um som, mas é real O que eu sinto por você Eu quero te dizer Todas as coisas que a gente viveu E você sempre comigo É tudo o que eu preciso Sei que um dia eu te encontrarei E eu quero te dizer Por quanto eu te amo E não vivo sem você Um dia a gente vai se encontrar E eu quero te amar Te fazer feliz Você é tudo o que eu sempre quis Tudo bem Varedinha sem massagem Varedinha puro longe Meu parceiro Marcos Branco Opa, Luanzinho Me desculpa por tu Se eu te magoei Me dá mais uma chance Pra prova que mudei Velhos momentos Jamais serão Esquecido e sem guarda Sempre serão lembrados Sei que um dia eu te encontrarei Eu quero te dizer Por quanto eu te amo E não vivo sem você Um dia a gente vai se encontrar Eu quero te amar Te fazer feliz Você é tudo o que eu sempre quis Você é tudo o que eu sempre quis Eu passei um firme no churrascaria E vou É minha divulgação Só que estou Eu não vou dar um sucesso Oi, meu gordinho Alô, quieto Alô, dinhão Boca, menino E se eu disse que me amo Será que ela também te sinta? Às vezes o amor se desfaça Embaixo dos lençóis Tem que ir Toca, Luanzinho Tenho vontade de mais fundo Mas não tenho certeza Saindo a voz Certeza Eu tenho que possuir Além do que virar seus olhos Além de transfirar seus poros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho Que você percorre com a sua boca Mas é só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Alô a todos os garçons do bar e restaurante E se eu disse que me ama Será que ela também te sinta? Às vezes o amor se desfaça Embaixo dos lençóis Reflita Tenho vontade de mais fundo Mas não tenho certeza Saindo a voz Certeza Eu tenho que possuir Além do que virar seus olhos Além de transfirar seus poros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho Que você percorre com a sua boca Mas é só uma ideia boba É só uma ideia boa Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Cedro de São João Propria São Francisco Boca doce Adel Prando Gravações Alô André Casa das Camisas Magnífico Lanjos Sushi Opa Estourado Canal Rocha Music Estúdio Evans Eu confesso que você era pra ser Somente mais uma garota que eu fiquei Mais nada Exatamente nada Vai, meu curtinho Mas o teu beijo, teu cheiro, teu beijo Mudou toda a minha concepção Tudo que eu esperava mudou Mudou, mudou Linda princesinha Mas às vezes marrentinha Era a menina que eu queria Pra estar perto de mim Eu te encontrei E aí Como é que vai ficar? Vai ficar Vai me aceitar com esse meu jeito Cheio de defeito Marrento e perfeito Ou vai desistir de me amar? De me amar? De me amar? Deixa que com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo um sentimento love Vem viver uma história de amor De amor De amor Deixa que com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo um sentimento love Vem viver uma história de amor De amor Eu confesso que você era pra ser somente mais uma garota que eu fiquei Mais nada Exatamente nada Mas o teu beijo, teu cheiro, teu beijo Mudou toda a minha concepção Tudo que eu esperava mudou Mudou, mudou, mudou Linda princesinha Linda princesinha Mas as vezes marrentinha era menina Que eu queria Pra estar perto de mim Eu te encontrei E aí Como é que vai ficar? Vai ficar? Vai me aceitar com esse meu jeito Cheio de defeito Marrento e perfeito Vai me aceitar com esse meu jeito Vai desistir de me amar De me amar De me amar Deixa que com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo um sentimento love Vem viver uma história de amor De amor De amor Deixa que com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo um sentimento love Vem viver uma história de amor De amor De amor Alô Maurício Sueli Milena A galera do Sushi O Pajo Alves Oi meu gostinho Vai meu queridão Toca 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 Luanzinho Canal Rocha É Cristo Digital Mídia Faz seu C3 É fria matéria de construção Toca Luanzinho Tô aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem Eu já vi 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 Doce de anti-anti-amor Já tomei Já tomei Funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor E.S. eu já ganhei alta, não sinto mais sua falta E.S. eu já ganhei alta, não sinto mais sua falta Paredão avalanche, paredinha galaxé Paredão coro roxo, ovo da lua assim Não sinto mais, o Playboyzinho Tô aqui pra te contar, por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar, de você quer saber Te esqueci, a maçã na paz E aquela loucura de mudar pra Salvador Esquece, eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior Pra jantar a família ao redor Esquece, dentro agora é o médico Coração receitou De oito em oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor Coração receitou De oito em oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor T.S. eu já ganhei alta Não sinto mais, sua falta T.S. eu já ganhei alta Não sinto mais Oi, meu gostinho Paredão desmanteio Paredão do leito Paredão do ruminho Paredão do luar Vai, meu gostinho Adel Branco, gravações E nos violões deles Aqui é T.S. eu já ganhei alta Tô com o caminho Veja como o mundo é pequeno Olha o destino se trompetendo Adivinha quem tá aqui comigo Vai, meu gostinho Tô aqui na fila da loteria Fazendo uma festinha pra mudar de vida Mas antes de apostar a sorte me encontrou Papo vai, papo vem No meio da conversa até chorei Quando ela falou Se deve ter de mim Vai ficar tudo bem Você é uma filha da mãe Da mãe mais perfeita desse mundo Sei que você não quer ficar comigo Mas sua mãe quer ver a gente junto Você é uma filha da mãe Da mãe mais perfeita desse mundo Sei que você não quer ficar comigo Mas sua mãe quer ver a gente junto E ela manda em você E ela manda em você E ela manda em você Filha educada tem que obedecer Veja como o mundo é pequeno Olha o destino se trompetendo Adivinha quem tá aqui comigo Vai, meu gostinho Tô aqui na fila da loteria Fazendo uma festinha pra mudar de vida Mas antes de apostar a sorte me encontrou Papo vai, papo vem No meio da conversa até chorei Quando ela falou Se deve ter de mim Vai ficar tudo bem Você é uma filha da mãe Da mãe mais perfeita desse mundo Sei que você não quer ficar comigo Mas sua mãe quer ver a gente junto Você é uma filha da mãe Da mãe mais perfeita desse mundo Sei que você não quer ficar comigo Mas sua mãe quer ver a gente junto E ela manda em você E ela manda em você E ela manda em você Filha educada tem que obedecer Paredinha pressão Paredinha pressão Paredinha só sucrado Canal total sucesso Luizinho 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 Juizinho Lima, moral de Itabaiana Petral, divulgações RM, divulgações São Cristóvão Luizinho Luizinho Desde quando namorava Sempre me entregava Minha vida foi só pra você Tive medo de te perder Mas você ficou com mim E ficou com meu amigo E agora o que vai ser de mim Perdi a vontade de sorrir Quanto tempo passei Pra te conquistar As flores mais lindas Guardei pra te dar Fiz o meu mundo o seu Cantei na beira do mar Mas traição eu não vou aceitar Porque fez isso comigo Foi dupla traição Sou aí do meu amigo Porque fez isso comigo Que fez isso comigo Foi dupla traição Sou aí do meu amigo Eu não mereço isso Paredinha do Acarajé Céuquinha do Bialcosta Paredão Família Ferreira Toda a galera do Santa Maria Oh, Caluanzinho Desde quando namorava Sempre me entregava Minha vida foi só pra você Tive medo de te perder Mas você ficou com mim E ficou com meu amigo E agora o que vai ser de mim Perdi a vontade de sorrir Quanto tempo passei Pra te conquistar As flores mais lindas Guardei pra te dar Fiz do meu mundo o seu Cantei na beira do mar Mas traição eu não vou aceitar Por que fez isso comigo Por que fez isso comigo Foi dupla traição Sua aí do meu amigo Por que fez isso comigo Por que fez isso comigo Foi dupla traição Sua aí do meu amigo Eu não mereço isso Alô minha galera de estância De Aroba Santa Luzia La Casa Oh, Caluanzinho Luas e mais O Playboizinho Alô, vai Dona Cícera Minha rainha Essa é pra você A galera de meu Nos palmares Alagoas Vai, meu gorginho Vai ficar olhando Vai levar Essa joia pra sua casa Olha, você tá ouvindo sim De quem diz não pra tantos caras Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz E se ela dizer vem, cê pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça Você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre se não ela escapa Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça Você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre se não ela escapa Vai ficar olhando Vai levar Essa joia pra sua casa Olha, você tá ouvindo sim De quem diz não pra tantos caras Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz E se ela dizer vem, cê pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça Você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre se não ela escapa Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça Você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre se não ela escapa Luanzinho Moraes, o Playboyzinho